Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje vai ser o dia de princesa dos meus cachorros Vai ser banho e tosa Como a gente tá na pandemia, já tem bastante tempo que eles não fazem, não tosam nem nada Deve ter mais de um mês Então, eles estavam bem peludos, estavam meio esculhambados Ficaram muito bonitinhos, ficou um vlog muito fofinho deles Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações Pra não perder nenhuma novidade Deixar o like e compartilhar Pro canal crescer cada vez mais Então, vamos ao vídeo Que lindo, filho Quem vai tomar banho? Uau, uau, eu vou tomar banho Tô muito fedido Olha, meu sozaquinho Tadinho Tudo embolado, uau, uau Que coisa linda, meu filho Sofia, vamos na rua? Vamos, soza Vamos na rua, Sofia Quem quer ir na rua? Hoje é dia de rua Tomar banho Olha o estado da criança Um mês sem tosar, o que que fica aí? Eita Vamos na rua, cara Vamos na rua, cara Fazer um dia de princeso Olha o estado E a outra quer ir embora, né? Vamos na rua, Sofia? Vamos? Você quer ir na rua, menina? Tchau, neném Tem alguém apreensivo aí? Agora, cadê a máscara, hein? Né, Sofia? Mas se a gente não pega a coronavírus Cadê a máscara? Vamos lá? Vamos na rua E aí, garoto E aí, garoto? Oi, gente Agora eu tô na guarda deles Que eu tô muito ansiosa pra vê-los Porque o Cliff, meu Deus Ele tava muito judiado Ele tava com muitos nós Muitos nós mesmo Eu gosto mais do Cliff, o Peludo E da Sofia também Só que tava fazendo mal pra eles, né? Então não vale a pena Mas eu tô muito ansiosa Porque já tem um tempão que eles saíram Porque demora, né? Dois cachorros Pra fazer uma... Raspar eles completamente Demora E eu tô muito ansiosa pra vê-los, gente A casa fica muito vazia E muito sem graça sem eles Eu tô com saudade Eu quero ver Hoje eles vão poder dormir na minha cama Como se eles não dormissem, né? Nos outros dias E agora, então, eu tô esperando Os meus pais chegarem com eles Eu falei que tem que fazer uma coisa Tem que colocar água pra eles Colocar uma geladinha Que eles merecem, né? Tá muito quente hoje O dia tá lindo Eu vou mostrar pra vocês Olha, gente Tá bem quente Tá lindo o dia hoje Então eu vou pegar a água ali Vou colocar E é isso A caminha deles Toda bagunçada Porque a Sofia tem uma mania De tirar Então eu vou dar uma arrumadinha aqui E botar uns brinquedinhos deles Aqui em cima da cama Por mais que eles vão chegar E vão arrancar tudo, né? Porque eles são ogros Mas Deixa eu fazer esse aqui rapidinho Que eles já devem estar chegando Cadê? Oi, neném Que coisa linda, meus amores Que lindos Eles cagaram pra mim O que vocês vão fazer aqui? Que coisa linda, meu Deus Que vocês ficaram Ui, Pipi Ui Que coisa linda Ui, neném Mas como ela tá linda com esse laço Que bonitinha É, chegou em casa Já é a realidade Acabou esse estando de laço É Nossa, mas tá uma gatinha Que coisa linda A planela que está atmosfera Meu Deus Meu Deus O laço acabou É, esse negócio aí Olha, é bonito de máquina Que lindo esse amor Vai dormir na cama Vai querer dormir na cama Olha como Olha o resultado Que coisa mais linda Esse auau Peraí com isso Eu tenho vergonha Ficou muito linda Esse aqui é o resultado final Mas ela ficou muito linda Ela ficou linda demais Coisinha linda Coisinha linda Cadê o bebê da mamãe Olha Que coisa linda É o pai Você gosta do pai Deixa a mamãe arrumar o laço Peraí Ô, se vida Já chegou em casa Já destruíram o laço Você é menina Mocinha linda Tem que ficar de laço Olha a carinha dela Toma aqui, filho Gente, esse foi o resultado Olha que coisinhas Mais lindas Que ficaram A Salsu já tirou aqui Um pouco lá assim Mas é que ela é ogra Olha Que coisa mais linda Que ele ficou Gente, quem fez Essa coisinha linda Neles Foi a Monique Eu vou deixar o contato Aqui na descrição Ela faz um trabalho Muito bom Ela tem muito amor Pelos animais Então quem quiser Ela é aqui de Petrópolis Vou deixar aqui na descrição O contato dela Pra vocês poderem fazer Gente, eu já tô aqui Com o Clefinho Eles ficaram muito Muito bonitinhos Como eu disse Eu vou deixar o contato Da moça Que fez a tosa E o banho neles Aqui na descrição Do vídeo E eu espero muito Que você tenha gostado Não se esqueçam De se inscrever no canal Ativar o sininho Deixar as notificações Deixar um like E compartilhar Pro canal crescer Então, até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau